Olá, amados, queridos ciclistas de todo o Brasil e do mundo, onde esse vídeo chegar. Estou aqui na minha pedalada, gente, um pouco cansada, já pedalei quase 14 quilômetros, mas ainda pretendo fazer 30, então tenho que fazer ainda 16. 16? É. Sou péssima de matemática, gente. Olha, gente, o sol, como está alto. Altíssimo, altíssimo. Olha aí, ó, os cavalos comendo uma colina na cabuna, né? Olha que lindo, gente. Está vendo aí? Lindo, gente. Esse local aqui eu ainda não tinha mostrado para vocês. Esse local aqui é um ciclista. É. É muito bonito. Muito bonito mesmo. Vou até tirar uma foto. Pronto. Espero ter prestado. Vocês gostaram? Muito lindo, gente. Olha, gente, os cavalos aí, ó. Aqui do outro lado, ali, ó. Ali é corrida de cavalos. Ali é campeonato de cavalos que eles fazem e tal. Então, tá certo? E é isso, gente. Hoje, terça-feira, semana iniciando, né? Que o Papai do Céu venha nos dar uma semana, assim, abençoada, cheia de coragem, cheia de livramentos, né? Que tudo seja bênção na nossa vida e que, se porventura vier algum obstáculo, que o Senhor Jesus venha estar conosco para nos ajudar a suportar. Não é isso, gente? Então, amados, eu vou pedalar. Vou deixar aqui na pausa. Quando eu chegar lá no final, eu continuo, tá? Mostrar para vocês, mais uma vez, esse cenário lindo, amados, que eu amei. É muito lindo, gente. Eu gostei demais. Tá? Olha as serras, gente. Olha ali um grupo de ciclistas pedalando ali. Gente, pois é isso. Vou dar uma pausazinha bem ali. Quando eu terminar, bem ali. Bem ali. Aqui a gente diz bem ali, né? Quando a gente diz bem ali, ainda tem um pouquinho. É não, gente. É verdade. Daqui é uns cinco minutos. Beijo. Pois é, gente. Cheguei aí. Foi rápido, né? Ó. Gente, como o sol bate rápido. Aqui eu já mostrei para vocês, né? Aqui é a faculdade unita. É uma faculdade de medicina, fisioterapia, odontologia, enfermagem e várias outras coisas. Direito. Gente, esse ventinho não tem preço. Não tem preço mesmo. É muito lindo. O melhor do pedal é isso. É o vento batendo nos cabelos, né? A sensação de liberdade que você tem. É muito mais. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Eita, Jesus. Esse ônibus não é pesado. Esse ônibus não é pesado, gente. Pois é, isso aí, gente. Então, é isso. Oesteça, né? Graças a Deus, Deus me deu coragem para que eu pudesse estar aqui. Para que eu pudesse fazer esse pedal. Gente, nós sabemos que não é fácil dar aquela preguiça. Mas o Senhor, Deus, é misericórdioso. Nos dá a coragem. Ele nos dá a coragem. Mas é nós que temos que levantar e vir. Porque o Senhor não vai trazer... O Senhor não faz nada à força. Não é por força nem por violência. Você tem que despertar e vir. Pedal. É tudo que há, gente. É muito bom. Muito bom. Meu conselho para você que ainda não comprou sua bike. Compre sua bike. Não está com condição de comprar agora. Pega uma emprestada. Não tem quem te empreste. Compre uma básica, assim, por enquanto. Quando as coisas forem melhorando, você compra uma boazinha. Tá certo? A minha primeira bike foi uma... Era o 26. Foi 850 a minha primeira bike. Depois, eu passei para essa. Essa foi 3 mil. E só aí... Não pretendo pular mais alto do que isso, não. Sabe? Quero comprar na mesma faixa de preço. E assim você vai comprando. Ó, quando é pedalar. Quando você mesmo criar amor pelo pedal, você não tem dó, não tem pena, assim, de comprar. Você vale... Você acha que vale a pena dar aquele preço numa bike. A princípio, as pessoas dizem... Vixe, tu tem coragem de dar 10 mil reais numa bike. Meu pai do céu. Eu tenho coragem de dar 10 mil. Eu tenho coragem de dar 10 mil reais numa bike. Porque vale a pena. Só em você não ficar lá no prédio, no meio dos caminhos. A minha outra me deixava muito no meio dos caminhos. Minha outra. Essa daqui só... Oi, nenê! Olha! Minas lindas! Amigas lindas! Tu me passam? Vocês vão pra onde? Me leva também! Beijo, gente! Espera aí! Beijo, gente!